Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma coisa aqui na área, mas chegando para trazer mais de localizações diárias do evento dos traficantes, campando e baú do naufrágio. Fazia tempo que eu estava gravando isso com voz, mas hoje eu resolvi gravar porque tem novidade, galera. Se você entrar no GTA Online hoje, mano, e apertar aqui Home, vai aparecer um aviso aqui na frente, tá? Aqui no meu caso não está aparecendo, mas vai aparecer aqui um aviso disso aqui, ó, término de suporte. Os títulos para PC da Rockstar não serão mais compatíveis com o sistema operacionais Windows 7, 8 e 8.1 a partir de 30 de janeiro de 2024, beleza? Então se você está usando Windows 7 ou Windows 8 aí para estar jogando GTA, não vai ter mais suporte, beleza? Os títulos da Rockstar, aliás, não só GTA, né? Como também os outros GTAs também e o Red Dead também não vai ser mais suporte, beleza? Por isso que eu resolvi gravar o vídeo com voz. E hoje, galera, eu vou estar gravando o vídeo diretão aí, pegando todas as localizações direto aí, então não vai ter corte. Espero que vocês gostem e bora que bora. Vamos lá. Primeira coisa, mano, primeiro traficante. Você pode ver que eu já estou localizado aqui, com a minha opressa, em Delperro, tá? Aqui é o caminho que vai lá para a paleta, né? Às vezes vai vir por aqui. E o primeiro traficante, você vai vir por aqui, ó, tá? Ali na frente tem a delegacia. Você vai vir aqui nessa rua aqui, mas eu já vou estar abrindo o mapa quando chegar ali. Você vem aqui, ó, pá. Aí aqui nesse prédio aqui, ó, que tem esse ventre aqui, que tem essas coisas aqui, ó. Você vai entrar nessa decidinha aqui, ó, pá. E aqui você vai estar encontrando o primeiro traficante aqui escondido, tá? Acho que foi ontem, foi antes de ontem, ele apareceu aqui nesse mesmo local. Só você chegar e vender seus produtos. Lembrando que todos os traficantes, eles pagam melhor em um único produto. No caso, esse aqui que está com a estrelinha, é a maconha que ele está pagando melhor, beleza? E aí você consegue vender todos os produtos para ele, desde que você tenha os esquemas. A localização precisa dele está bem aqui, tá? Em Delperro, como eu falei, né? Só você vir aqui, ó, chega por aqui. Quando você chegar aqui nessa região, você já vai estar aparecendo aí no seu mapa a localização dele, beleza? Então, galerinha, assiste o vídeo todo, maninho, para dar aquele encaixamento. Se você não for assistir o vídeo todo, mano, pelo menos deixa rodando aí, para dar aquela força e coisa. Então, essa aqui é a primeira localização e bora para a segunda. A segunda, se você estiver ao preço, você pode já pegar daqui reta, que é o subido aqui. Se você não tiver, você vem de carro, moto, sei lá. Dá um jeito aí de você vir por aqui, ó. Vem nessa estrada aqui. Ele vai estar lá perto daqueles botes, tá? Que tem lá, que até eu já tentei levar um jet ski lá, mas não deu muito certo. Quem sabe futuramente a gente vai estar fazendo em alguma live aí. O vídeo tentando pegar ali, tentando chegar lá, para andar de jet ski lá, beleza? Ó, você vem por aqui, vem nessa estrada, tá? Eu vou tentar voar até baixo aqui, para o caso de você venha de moto ou de carro. Fica mais fácil para você localizar, tá? Não vou abrir mapa por enquanto, tá? Ali na frente, ó, você vai ver que já tem um lugarzinho aqui, tipo um lago, alguma coisa assim. Então, se eu estiver chegando aqui nas proximidades disso aqui, ele já vai aparecer no seu mapa aí, tá? Assim como vai aparecer agora para mim aqui, ó. Apareceu. Ali no entorno do traficante. E hoje está tendo, mano, tem bastante movimento aqui. Putz, começou a chover aqui no jogo. Beleza, você vai vir aqui e ele vai estar aqui atrás, ó, desses barcos. Só você vir aqui, vai ter um cara aqui atrás, tá? No caso aqui, apareceu esse homem aqui. Aí você vai falar com ele e vai vender seus produtos. Para mim, esse aqui, ele está pagando melhor na maconha também, mano. Então, você está todos eles pagando bem na maconha, hein? Lembrando que para você vender, você precisa ter esses esquemas, tá? Seja a maconha, o pozinho, a meta ou o aço, beleza? Então, esse aqui é o segundo traficante. Nem mostrei aqui no mapa, né? Vou mostrar aqui no mapa. Então, aqui é o segundo. Se você chegar aqui, você vai estar encontrando aqui o segundo. E agora vamos lá para o terceiro. Se você estiver de moto, você vem por aqui ou de opresso. É só você voar aqui e vai lá sentido a pista do trevo, beleza? Então, de opresso, eu vou ir voando logo por aqui. Senão, você vem pela estrada, tá? É importante você chegar lá no local. É só você vir retando aqui, ó. Se você estiver de opresso ou de helicóptero, é mais fácil, né? Ou também você pode usar os teleportes, né? Já mostrei aqui em vídeos como é que você usa o teleporte, beleza? É só você procurar aí nos outros vídeos. Ou talvez eu deixe no card aí, fixado. Como você encontra os teleportes. Como você faz o teleporte, tá? Muito mais. Então, vamos chegar aqui reto aqui. Vamos reto. Deixa eu abrir aqui o mapa. Deixa eu ver se eu estou indo no lugar certo. Deixa eu ver. Cadê? Ué, mano. Estou já até passando, eu acho. Ah, ele está por aqui assim, ó. Não era para eu ter buzinado já, cara. Ele veio por aqui assim, ó. Deixa eu ver se é para ali. Já era para ele ter aparecido ali no mapa ali. Não sei porque não apareceu no aluno aqui não, cara. Me perdi agora, hein, galera. Essas casas aqui no meio. O que foi aqui? Cara, me perdi, mano. É uma dessas casinhas assim, no meio do nada que ele está. Já era para ter buzinado a localização, mas não buzinou, não sei porquê. Aqui também não. É, mano. Aí, publicou, hein. Deixa eu abrir aqui de novo o mapa. Aqui está a pista do travel. É, que cor é que é assim, ó. É, eu acho que é. Vamos lá. Eu passei por ele agora, mano. Só que eu estou com sono ainda não dormi, galera. Por isso que eu dá um desconto aí que eu estou meio aéreo aqui, mano. Aqui, ó. Ó, até aqui mesmo. Achei aqui. Viu, galera? Por isso que às vezes eu edito, mano. Porque editando é mais fácil, né? Você só coloca aqui na localização certinha. É bem mais prático que você ficar andando nesse passeando. Aqui, ó. Aqui está a localização dele. É esse carinha aqui. É só você chegar e vender seus produtos. Esse aqui está pagando melhor na meta. Vai lá, ó. Legalzinho. A estrelinha está na meta lá. Beleza. É só você vender aí. E esse aqui está localizado agora sim. É a localização certinha dele bem aqui, ó. Tá? Nessa casinha aqui, ó. É só você olhar aí no mapa. Beleza? E agora vamos lá para a ganvan. A ganvan de hoje, cara. Deixa eu lembrar onde é que eu vi ela. Eu vi ela aqui, mano. Ela está um pouco longe. Ela vai estar nessa região aqui, ó. Tá? Então, vamos pegar aqui nossa motora. Vamos lá para ela. Essa aqui eu já vou fazer com teleporte, mano. Senão vai demorar muito. O vídeo vai ficar muito longo. Tá? Saiu daqui do terceiro. Vamos lá para a ganvan que está lá naquela parte ali, ó. Ela está aqui em La Puerta. Beleza? Vamos pegar um teleporte aqui para essa corrida aqui. Para a corrida sobre duas rodas número 32. É só você clicar em cima dela. Clicar em iniciar serviço. Dá uma OK. Fica clicando com o botão de mira. Tá? Se você jogar no PC, que é no caso é o botão do outro lado do mouse, né? Fica clicando, clicando. Apareceu isso aqui. Eu confirmo isso aí. Você clica em sim. E pronto. Você vai ser teletransportado para lá. Beleza? Acredito que esse teleporte funciona em todos os consoles. Eu acho que está indo em cima praticamente da ganvan, né? Ela está aqui atrás, ó. Ela está ali atrás. Deixa eu pegar a moto aqui. Porque para ir lá vai ser meio difícil, cara. Deixa eu quebrar aqui essa cerca aqui. Vai mais rápido. Para pegar a moto que ela ficou lá no meio da rua, mano. E aí para voar ali por cima é mais prático, né? Mas ela vai estar aqui nesse local. Esse local aqui, galera, é onde sempre tem disputa de mercado. Caso você esteja em sessão pública. Se você estiver aí em sessão pública com mais de três, provavelmente vai dar disputa de mercado bem aqui, tá? Aqui, ó. Aqui atrás. Aqui é a gambã. Muita gente pergunta assim, ah, quando que vem tal arma da gambã? Mano, a gambã, ela troca as armas todas as quinta-feiras, tá? Nessa quinta-feira passada, até a próxima quinta agora, vai estar disponível essas armas. Estarca de beijo, canhão elétrico, arauto de anal, destruidora de lares, o protagonizador, arma de choque, micro-SMG, carabina, RPG e a faca. Essas são as armas que estão disponíveis aqui na gambã até quinta-feira, beleza? Mano, se tu ainda não deixou o like, já deixa o likezão aí. Se não for inscrito, se inscreve aí. Se estiver gostando dos vídeos, se gostar das localizações, beleza? E vamos lá agora para o baú do Naufrágio. O baú do Naufrágio, galera, também está um pouquinho longe. Então vamos pegar também o teleporte. O baú do Naufrágio, ele vai estar cá em cima aqui, ó. Entre isso aqui e isso aqui, ó. Bem aqui por esse meio aqui, certo? Então vamos pegar um teleporte que esteja aqui perto. Vamos pegar logo esse aqui, ó, que está aqui dentro. Um mata-mata número 3. Só clicar em iniciar serviço. Então, ok. Fica clicando com o botão de mira. Se aparecer para hospedar o serviço, você hospeda e continua clicando com o botão de mira, beleza? Agora é só clicar em sim e pronto, mano. Já vamos teleportar para lá. Vai ficar mais fácil do que a gente tem que atravessar a cidade toda, né? Mais aquele pedaço do deserto até chegar no local. Agora sim, nós já chegamos aqui. Vamos pegar a nossa moto que está ali, daquele lado. Não sei se vai dar assim. Vamos descer aqui. Temos aqui, acho que aqui é o Mane, né? É. Vamos pegar aqui. A motoca está bem aqui. Prontinho. E vou marcar lá onde que está aqui o pau do naufrague. Ele está mais ou menos aqui, nessa ponta aqui. Não é que é assim. Nessa região aqui. Aqui, mano, é bom você vir de helicóptero, tá? Porque se você vier de... Ou de opresso no MK2. Se você vier de carro, que vai ser mais difícil, tá? O carro, o moto talvez até que seja um... Dá de vim aqui de boa. Mas se você tiver opresso, mano, vende opresso. Ou de helicóptero. Pega um helicóptero lá em algum local e vem com ele, ó. Ela vai estar aqui nessa região aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá aqui. Não está ali, vende uma aqui também. Já apareceu aqui. Tenta vim de dia também que fica mais fácil para você localizar. Já achamos aqui o baú do naufrague. Ah, meu pai, para que serve o baú do naufrague? Vendo? O baú do naufrague, galera. Quando você coleta ele a primeira vez, ele te dá 25 mil dólares. Não toda vez. A primeira vez do dia, né? Ele troca todo dia de posição também. Hoje ele está aqui nessa localização, tá? Ó, eu até errei. É mais aqui perto. Hoje ele está aqui nessa localização, tá? Você chegando aqui, você coletando ele, você vai ganhar 25 mil, tá? E 2.500 de IRP. Se for o sétimo baú que você vai coletar, você vai estar desbloqueando o traje da fronteira. Tá? Que apareceu aqui no cantinho ali, ó. Opa desbloqueada o traje da fronteira. E aí você vai desbloquear ele. Ah, meu pai, qual que é o traje da fronteira? Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. O traje da fronteira. Deixa eu ver aqui. Estilo. Eu tenho já ele salvo aqui, ó. É isso aqui. É The Frontier. Essa aqui é a roupa do traje da fronteira, beleza? Você vai estar desbloqueando essa roupinha aqui, ó. Ela é legal, mano. Deve ser trocar o chapéu. Deve ser trocar outra coisa na cabeça. Entendeu? Ela é bem bacana. Deixa eu ver se dá de mudar aqui o chapéu. Por aqui não dá, tá? Você dá lá pelo guarda-roupa. Aí você consegue mudar a roupa. Beleza? Então, tá feio. Ixi, olha a minha cabeçona. Deixa eu tirar aqui essas sólhas. Tem um chapéu aqui. Tirolês. Por com Deus. Beleza. Então, é isso, moçada. Essas foram as localizações para hoje. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Gravei o vídeo o dia inteiro aí para vocês. Para vocês verem que não é tão difícil vocês fazerem as localizações rapidamente. Beleza? Então, é isso. Deixa aquele likezão para fortalecer, para ajudar a gente. Tamo junto. É nóis. Galera aí, se vocês preferirem, eu trago esses vídeos aqui em forma de shorts, tá? Só que aí, cara, tem que assistir o vídeo todo, né? Para estar dando aquela moralzinha. Valeu? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui, ó. Aqui em cima tem um canal para você se inscrever, caso não tenha um inscrito. E também tem dois vídeos aí, caso você queira assistir aí. É só você clicar neles. Beleza? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Eu fui.